Hoje a gente vai analisar com rigor e veracidade o curso.dev do Felipe Deschamps. Eu não sei como que é o curso, não sei como que é a grade, não fiz uma análise prévia ainda, mas o que você deve esperar de hoje? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é qual que é a grade do curso, o que ele oferece e principalmente se ele está atualizado no mercado. A gente vai dar uma análise, não sei se tem disponível aqui, principalmente a questão do preço, como que isso está em comparação com o resto do mercado, para que você saia desse vídeo sabendo três coisas. Primeiro, se vale a pena o investimento. Segundo, se esse curso vai realmente ajudar a te colocar no mercado. E principalmente, terceiro, se ele vai te ajudar a pegar uma vaga melhor aqui no Brasil ou principalmente uma vaga internacional para você conseguir já começar a trilhar o seu caminho para o salário em dólar. Bom, já vi aqui que já tem uma estrutura aqui, a apresentação, não sei se ele vai levar para outra página, o FAQ aqui com algumas perguntas e depoimentos. Bom, eu não vou levar tão em consideração se é questão dos depoimentos aqui, porque está em um ambiente mais controlado aqui do site. É claro que, provavelmente, os depoimentos são filtrados só para ser depoimentos positivos, então isso aqui já é uma coisa que a gente não vai considerar aqui. Vamos primeiro dar uma olhada nesse vídeo de apresentação para a gente ver o que é esse curso.dev ou o que tem aqui dentro desse vídeo. Vamos nessa! Nossa, que você está aqui numa segunda-feira já, no início da semana, procurando sobre como se sentir um programador genuinamente competente. Só por conta disso, eu já te considero uma pessoa sensacional, mas eu preciso destacar que essa postura é só o começo, porque se você quer se tornar um programador que consegue construir de fora a fora sistemas complexos e customizados que não desmoronam ao longo do desenvolvimento, que não lutam contra você a cada nova feature que precisa ser implementada e ainda organizada de uma forma que consegue receber contribuições de outras pessoas ou até se você já atingiu um nível mais avançado, mas quer se sentir integralmente seguro para conseguir programar qualquer coisa ou ainda mais importante, atingir o estágio de conseguir se virar em qualquer situação e ficar cada vez mais alinhado para a senioridade sem endoidar ou perder o controle no meio do caminho, me dá uma chance, vou te mostrar o que eu criei para ensinar tudo isso de volta e que usa um formato... Olha só, como ele dá descrições totalmente genéricas aqui no começo, a gente já consegue ver aqui, por exemplo, que ele não tem tanta especificidade, ele não fala muito sobre como que você vai fazer isso, só fala que você vai se sentir mais seguro e que você vai construir ambientes que não vão quebrar. Já me dá a ideia que esse curso é para a galera mais básica ali, mais que está na questão de júnior, de imigração de carreira, que está querendo aprender, já me dá essa primeira visão. Vamos dar uma olhada no que ele fala em seguida para ver o que a gente pode extrair a mais desse curso aqui. ...mato novo e completamente sensacional. Olha só, o meu desejo era estar presencialmente aí, está do seu lado mesmo, mas estar presencialmente ao lado de todas as pessoas que eu gostaria não é viável. Então, essa plataforma aqui é a experiência mais próxima que eu consegui construir para simular de eu estar aí do seu lado e desenvolver em você a senioridade que todas as empresas no mundo estão procurando hoje em dia. Isso significa que eu vou trabalhar todas as características que podem fazer você ser reconhecido como um profissional super competente na nossa área, com um foco muito grande na parte técnica, mas de um jeito especial. Olha só, isso aqui é muito verdade. Fiz uma pausa rápida aqui para falar. Hoje, principalmente empresas internacionais, isso é uma tendência lá de fora, que está cada vez mais vindo aqui para o Brasil, cara, elas estão vendo que o que importa não é a senioridade. Hoje, muitas empresas pedem ali um júnior, um pleno, um sênior, fazem essa distinção entre essas três características, essas três senioridades, porque eles não têm ou têm um certo budget para oferecer de salário. Como assim? Se a empresa ali tem 10, 12, 15 mil reais ali para oferecer de salário para um funcionário, ela vai pedir ali uma senioridade maior, um sênior, porque ele consegue agregar mais valor na empresa. Agora, se ele tem ali 2 mil, 3 mil reais ali para pagar, é claro que ele vai pedir um júnior, porque ele tem a limitação, mas o que ele quer desse júnior, quem ele vai contratar, é quem tem mais a oferecer de valor para a empresa, quem mais vai retornar. Então, essa ideia que o Filipão está falando aqui é muito massa, porque você consegue ali formar um profissional que, cara, independente se ele está procurando a primeira vaga dele, ou se ele é um cara mais pleno, mais sênior, mostra que não é um cara que ficou ali 10, 15 anos apertando o botão. Mostra que ele vai retornar valor para a empresa, que ele vai conseguir dar ali, oferecer de volta para a empresa, o salário que ela está te pagando. Então, isso aqui é essencial. Já curti muito e já, cara, já tem um ponto bem legal, uma visão mais madura aqui, que já contradiz um pouco do que eu falei anteriormente, né? Já rebate um pouco disso. Não vou usar como base um projeto educacional que vive num ambiente controlado. Eu vou recriar com você o Tab News, que é um projeto que existe e roda por conta própria, e é usado hoje por milhares de pessoas mensalmente, possui milhares de publicações brilhantes entre artigos, tutoriais, notícias e interações entre usuários, e é composto por centenas de features sensacionais que foram desenvolvidas com aproximadamente 30 mil linhas de código. Mas o mais massa é que a gente vai começar com absolutamente nada e terminar com absolutamente tudo, passando desde como que eu formulei as ideias do projeto, o fluxo de como utilizar Git e GitHub para deixar tudo isso registrado, como que eu interagi com mais de 40 desenvolvedores maravilhosos da comunidade open source brasileira, através de issues, pull requests, milestones, até a primeira linha de código que destravou todo o desenvolvimento, como levantar toda a infraestrutura, back-end, front-end, fazer tudo isso passar por testes automatizados e engatados num Continuous Integrator para garantir o máximo que der, fazer deploys em produção sem bugs. Mas quando apareceu um bug, como fazer para achar ele, incluindo revisitar brechas... Olha só, vou voltar aqui rapidinho para a gente ver isso aqui. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Eu trabalho com desenvolvimento de software tem seis anos. Eu trabalho para fora desde 2021. E tem muito, muito, muito dev que principalmente trabalha para fora e não sabe fazer isso aqui. Não tem noção de infra, não tem noção de back-end, de front-end. Olha só, eu já estive em uma empresa, a minha primeira empresa internacional foi em 2021. Quando eu entrei nessa empresa, eu presenciei alguns casos de pessoas lá de fora e de funcionários dos Estados Unidos que falavam assim, ah, eu estou com uma task aqui de front-end, mas o meu contrato é de back-end. Então, eu não vou entregar, porque isso aqui está além do meu contrato. Eu simplesmente não vou entregar. A gente que é aqui do Brasil, a gente está acostumado a se virar nos 30. Principalmente alguém que está no início ou até que você está como pleno, como sênior, sei lá. A gente aqui não tem tanta essa cultura de ficar ali falando, ah, eu trabalho com isso, eu não trabalho com isso, ah, eu sei fazer isso, mas olha, eu não faço esse tipo de coisa, eu faço front, mas eu não faço back. Eu faço aqui a questão do CSD, mas eu não faço a questão de infraestrutura toda. Cara, quem sabe dominar todos esses pontos consegue uma vaga internacional tranquilo. Se você for ali para a entrevista, conseguir mostrar valor com técnicas de entrevista e mostrar ali como que você vai agregar o valor na empresa com esse conhecimento que você tem, cara, você realmente sai na frente de 99% de todo o mercado. Eu estou há seis anos no mercado, eu desconheço os desenvolvedores que conseguem ter toda essa base. Cara, se um curso, independente do preço que ele seja, ele te oferece tudo isso, você realmente sair dele, sabendo tudo o que ele está falando aqui, cara, você vai sair muito na frente do mercado. É foda que parece que eu estou fazendo um merchan no curso, não é isso. Mas eu estou falando da minha experiência, tá? Eu já trabalhei em algumas empresas lá de fora e cara, o que mata uma empresa é quando você tem um time ali que passa um monte de gente fazendo um monte de código macarrônico que não tem noção de estrutura de código, que não tem noção de um código bem feito com integrações ali com todos os times e aí acaba que passa um, dois, três, quatro, cinco anos e a empresa acaba porque não tem time para dar manutenção nesse código. O código está tão inelegível, está tão bagunçado que a empresa fecha. Então ter esse tipo de conceito aqui, principalmente essa maturidade de código, independente da sua experiência, cara, vai te colocar em várias empresas, vai te colocar uns bons lençóis, tá? Estou falando isso porque eu não sou fã do Felipe Deschamps, não, na verdade nem acompanho ele, mas porque a grade realmente está muito boa. A grade não, mas a questão do que ele promete que vai te ensinar aqui. Mas quando apareceu um bug, como fazer para achar ele? Incluindo revisitar brechas de segurança reais que foram encontradas no projeto e o que eu fiz a respeito? Ver os logs e alertas disparando por conta de ataques de negação e como que isso se refletiu em custos dos serviços que foram contratados, como por exemplo, serviço de hospedagem, serviço de banco de dados, e-mail e as bombas da vida real que vão explodindo ao longo do caminho, porque são delas que a gente consegue extrair os conhecimentos mais raros e valiosos da nossa profissão. Se a gente parar para pensar, a maioria das empresas que hoje estão contratando devs são startups, e-commerce e startups. Nessa questão, inúmeros, se não falar 100% dos e-commerce e startups passam por esse tipo de problema. Então só de ter esse tipo de solução, você já consegue ali mostrar o seu valor e mostrar que você vai ajudar, que você vai agregar em inúmeras empresas. Isso, muitas vezes, pode dar o seu passo para que você consiga pegar a sua vaga. A gente vai ver na prática dívidas técnicas e over-engineering, porque se um projeto não tem isso, ele é um projeto educacional e perfeito. E o TabNews é melhor do que perfeito. Ele é real, e com isso expõe os exatos problemas que projetos da vida real expõem, que são os exatos conhecimentos que você precisa para criar senioridade na área e conseguir se virar em qualquer situação. E essa é a sensação mais poderosa e gostosa de se sentir como programador. Eu te garanto que vai existir com você antes e depois dessa sensação. Em resumo, essa nova plataforma aqui, com todo esse conhecimento, não é só um curso, é o projeto da minha vida. E eu quero ao máximo que conseguir fazer o download do meu cérebro e eternamente me digitalizar aqui através de conteúdos interativos para você estar do seu lado. Forçou a barra. Isso aqui já exagero demais. Programando junto com você, fazendo você adquirir experiência de programação que é usada na vida real. Fora centralizar tudo que vai economizar tempo na sua carreira e te antecipar de várias surpresas que você tomaria da vida para você sempre estar um passo na frente e se tornar o melhor programador que você consegue ser. O que faz sobrar duas perguntas muito importantes. Para quem é esse curso e qual o valor? Sendo direto, esse não é um curso para iniciantes no sentido de quem está começando do zero ou está criando as suas primeiras linhas de código hoje. Agora, se você já sabe o básico de uma linguagem de programação independente da linguagem ou sofre por se sentir sem prática de mercado para uma entrevista de emprego ou até mesmo se você já estiver trabalhando e sente aquele desconforto de não saber se as suas habilidades estão realmente valendo para a empresa ou não sabe o que exatamente precisa aprender em programação, open source e tecnologia no geral para começar a realmente ser valorizado e admirado pelas pessoas que estão ao seu redor, esse curso é perfeito para você. Eu digo isso porque o curso é separado... Olha só, não adianta nada e eu vou falar isso com todo o meu coração, tá? Não adianta nada você ser admirado ali pelas pessoas ao seu redor, pelos seus colegas de faculdade, pela sua família, sei lá, e você não ter dinheiro batendo na tua conta, tá? Essas habilidades aqui, eu não sei se ele ensina algumas coisas que, por exemplo, a gente ensina no canal como buscar vagas, como você vai dominar as etapas de entrevista, como que você vai mostrar o seu valor na hora da entrevista. Mas, cara, muitas vezes você compra um curso e eu não estou falando só do curso do Felipe, mas qualquer outro tipo de curso, achando que esse curso vai te dar o seu passe para o mercado. E, cara, para esse curso ele te dar o passe para o mercado, ele tem que ter três bases que eu vou exemplificar aqui muito bem com o curso do Felipe e aonde que ele está. Primeira coisa, esse curso tem que abranger as linguagens mais pedidas do mercado, ou seja, quais que estão pagando mais e quais que têm menos concorrência hoje. Hoje você consegue esses dados muito claros ali dentro das pesquisas do Stack Overflow. Só você pesquisar aí, Stack Overflow Survey ou Stack Overflow Pesquisa, você vai ver uma pesquisa aí todo ano, desde 2014, 2013, 2011, que eles fazem com as linguagens mais bem pagas, com a concorrência, com o nível de procura, e aí você vai saber ali quais são essas linguagens. Segunda coisa, essas linguagens que são mais bem pagas e que têm menos concorrência, elas têm que ter vaga. Então você tem que conseguir achar essas vagas. Hoje o maior problema da galera é o quê? E você que está me assistindo, se você sofre esse problema, comenta aqui embaixo, por favor. Você vai lá na aba de vagas do LinkedIn ou de qualquer lugar, você abre a vaga e tem lá 100, 200, 300, 400 candidaturas para as vagas de entry level, de júnior, de pleno e muitas vagas de sênior também. O que isso significa? Que aquela linguagem está absolutamente concorrida. E aí o que acontece? O seu currículo não consegue chegar na empresa porque você não consegue ser visto. Tem 80, 100, 200 currículos ali na sua frente para serem analisados e aí a empresa muitas vezes até desiste de contratar porque é muito currículo, mas muito currículo desqualificado. Então você precisa achar vagas que estão aí perdidas, empresas que publicam as vagas de uma forma gratuita, porque hoje publicar a vaga está caro, e não conseguem achar candidatos porque essa forma gratuita não conseguem chegar na grande massa como a forma paga chega. Então hoje tem muita vaga, ghost, paga, que a galera manda candidatura e não consegue receber feedback e vagas reais que estão na iniciativa ali com a atitude de contratar alguém com uma senioridade mais júnior que não consegue pegar, chegar na galera, que não consegue chegar em você porque a forma gratuita ela não tem esse alcance. E aí, por último, você precisa saber passar nas entrevistas, mostrar o seu valor. Você precisa ali conseguir chegar nessa vaga, mostrar ali como que você vai agregar para a empresa para que você consiga realmente pegar a sua vaga. Hoje, você achar que a vaga de programação ela vai te contratar para te ensinar, para te formar, para você aprender, você está absolutamente desatualizado. Você está morando lá na década de 90 ainda. Hoje o mercado de tecnologia está assim, rápido. Você tem que aprender, você tem que conseguir oferecer já para a empresa alguma coisa para ela conseguir te contratar. Então hoje, se você tiver esse tipo de conhecimento, você vai estar na frente de 99,9% dos candidatos. Agora, isso vai te colocar na vaga? Não vai te colocar. Isso vai impressionar seus amigos, seus familiares? Com certeza. Você vai estar melhor que eles. Só que isso vai pagar o seu boleto? Não vai. Então você precisa ali, principalmente, saber como achar esse tipo de vaga. Você precisa ali como se vender na entrevista para aí você passar e o dinheiro que você vai pagar, independente de quanto seja nesse curso aqui, ele se reinvestir e valer a pena o conhecimento que você aprendeu aqui. Senão você vai ficar, como a maioria das pessoas no mercado, um, dois, três anos estudando, desempregado, sem saber o que fazer porque não conseguiu pegar a sua vaga, porque parou no ponto um. Só estudou as tecnologias, só estudou os conceitos, mas não sabe pegar as vagas e nem se vender na entrevista. Se você quer um aulão de como pegar essas vagas e cobrir, achar as vagas sem concorrência e sair de lá já com uma entrevista, só clicar no primeiro link aqui da descrição. Em duas pistas, as pistas rápidas e as pistas lentas. Ambas contêm materiais com uma produção altamente profissional, onde se você já sabe de um assunto e quer rapidamente só ver o que foi executado no projeto, você pode ir pulando de uma pista rápida para outra. E quando esbarrar em algum tópico que precisa ir um pouco mais devagar, daí você navega para dentro das pistas lentas e lá eu estou passando um pente fino em tudo. Fora que eu estou incluindo o equivalente a barras de ouro de conhecimento. São coisas que eu nunca comentei e que não existem em nenhum outro lugar da internet. Porque são histórias minhas que eu, Felipe, passei como profissional trabalhando no mundo real e que deram um salto na minha carreira. Chega de formar sendo os oucos, esburacados com graves gaps de conhecimento. É isso que está causando a fraqueza e insegurança em todo mundo. É isso que eu falei. Eu já trabalhei em inúmeras empresas, principalmente empresas internacionais desde 2021. Fora minha carreira aqui no Brasil. E cara, o que a gente mais vê é a galera que é pleno, que é sênior, que tem gap de conhecimento e que, cara, quando estoura a bomba, eles não conseguem resolver ou muitas vezes essa galera mesmo estoura a bomba porque não tem noção de mercado. Não tem noção em como fazer a parada bem feita. O valor disso tudo é esse aqui que você pode dividir em 12 parcelas e isso não é uma assinatura. Você vai pagar só uma vez na vida e isso é o valor de um curso premium. Isso significa que, provavelmente, esse é o único curso que você vai precisar se matricular e se focar para conseguir atingir o nível de competência que eu comentei. E é importante destacar que isso é um pré-lançamento, por isso, desse desconto em relação ao preço final. E apesar de que o curso já está com uma quantidade bem densa de conteúdos, ele não está integralmente pronto e quanto mais pronto estiver, naturalmente, mais alto vai ficar o valor da matrícula e menor o desconto. Então, eu falo de coração. Aproveita que agora está na parte da tarde. você deve ter feito uma pausa para dar uma respirada, tomar uma água, um café, não é mesmo? Então, aproveita também para se matricular e entrar na plataforma agora, porque vai valer a pena. E caso você se matriculou e entendeu que não é para você, sem problema algum, você tem 30 dias para pedir o estorno que o valor integral vai ser devolvido. Então, não tem risco algum de se arrepender, de ter achado complexo demais, o que eu te garanto que não vai ser. Dá uma olhada nos depoimentos. Isso aqui é massa. O código do consumidor, ele pede, ele te ordena, na verdade, ele te força a dar sete dias de reembolso. Então, você consegue ele em sete dias pedir o estorno, pedir o reembolso de qualquer outro tipo de produto. Agora, ele dá 30 dias, significa que o curso, ele não é curto, que você vai pagar e você vai ter uma gama de material ali e aí nisso tem dois riscos. Ou é muita encheção de linguiça e aí você fica naquele curso que tem 1.200, 2.000 aulas, mas acaba que você tirou pouquíssimo conhecimento dali. Ou então, o curso é muito denso e você tem realmente que pesquisar, que raciocinar, que aprender para conseguir ir para a próxima aula. Esse segundo curso, a densidade, ele faz ali um aprendizado ser muito bom. Então, se for essa segunda opção, com certeza vai ser muito top. Agora, esse tipo de depoimento, é claro, a gente não vai levar em tanta consideração, até porque o Felipe deu um Ctrl F aqui para procurar um tipo de depoimento específico, de didática. Então, a gente pula ele para dar uma olhada aqui. Será que aqui vai ser só depoimento? Não. Presente para uma outra pessoa que você sonha em querer ver evoluindo muito na carreira, porque vai evoluir sim. Por fim, te espero aqui do outro lado altamente empolgado, porque eu descobri que tem algo até melhor do que só aprender a programar, que é aprender a se tornar um programador, um profissional. Isso tem uma validade muito maior, que vai durar por muitos e muitos anos, e eu quero somar forças com você também nesse ponto. Sério, isso é a coisa que mais me deixa empolgado como profissional. Então, de verdade, se sentir genuinamente competente com programação, começa aqui. Fechado? Valeu! Cara, o material do curso é muito foda, tá? É muito maneiro, aparentemente, pelo que ele promete. Se a gente rolar aqui para baixo e ver aqui os fax, eu não encontro nenhum tipo de grade aqui, tá? Isso me prejudica a saber, por exemplo, se as tecnologias que ele oferece lá são realmente mais pedidas pelo mercado. O que que está precisando? Se uma pessoa é de C Sharp, ela pode entrar? Se uma pessoa é de Java, ela pode entrar? Já que não é para quem está em imigração de carreira, como ele falou, é para alguém que já tem uma linguagem específica, beleza, mas aborda algum tipo de linguagem ou só aborda um conceito gerais? Aborda a questão de front, o que é front, o que é back, o que é infra? Então, a gente precisa ter esse tipo de noção. Eu acho legal que o Felipe aqui foi bem sincero em falar que, por exemplo, o curso ainda estava sendo construído e por isso aquele preço, apesar de não estar caro, também não está tão barato. E aí, independente do que você está pensando aí, tem gente que vai falar assim, poxa, Lucas, R$2.000, R$200 por mês não é um valor que eu desembolso qualquer hora. E cara, você pagar R$2.000 para você só aprender isso aqui e ficar parado, isso realmente o dinheiro não vai reinvestir. Isso não vai ser um investimento para você, isso vai ser um gasto. Agora, se você tiver essa formação, esse conhecimento e você aprender a como pegar essas vagas, você aprender a como se vender na hora ali da entrevista, aí sim, você vai conseguir fazer esse investimento voltar muito para você. Se você tem uma linguagem ali, está como o React, está começando no React, está começando no TypeScript, está começando ali em qualquer linguagem que seja. E cara, tiver esse tipo de conhecimento, eu tenho certeza que daqui a seis meses você sabendo como procurar as vagas, como passar na hora da entrevista, cara, você vai conseguir ali ter empresas de rodo na sua mão, até porque a gente está caminhando para um dos picos ali de contratação, a gente tem três picos durante o ano, começo do ano, meio do ano e final do ano. Como o meio do ano, principalmente desse ano que você está assistindo aqui, 2024, cara, a gente teve ali o acidente no sul no meio do ano, isso prejudicou muito as empresas abrirem vaga, cara, a maioria dessas vagas, se não, 90% ali, elas vão para o final do ano. Então, a gente está tendo uma alta crescente de vagas e se você conseguir se preparar, se você começar a se preparar hoje, até o final do ano você vai estar muito bem preparado, tá? Não estou falando só do curso do The Champions, mas se você começar a estudar, se você começar a aprender como encontrar esse tipo de vaga e como passar na hora das entrevistas, cara, até o final do ano você vai estar muito, muito, muito bem servido de vaga e de oportunidade, beleza? Você só não vai conseguir pegar a sua vaga quem não quer. E aí, eu já te convido para se inscrever aqui no canal e clicar no primeiro link da descrição para que você tenha acesso a esse tipo de aula e consiga ali principalmente saber como buscar essas vagas e como realmente conseguir pegar vaga de júnior, de pleno, de sênior, tanto aqui no Brasil que não tem tanta concorrência, que não tem tanta gente buscando, quanto principalmente vagas internacionais que tem um número muito maior do que aqui no Brasil, óbvio. Aqui, quais tecnologias serão utilizadas? Aqui, as tecnologias serviços da Pnews evoluem naturalmente conforme necessidades da vida real vão surgindo para o projeto. No momento, elas são Git, GitHub, cara, muito importante, empresas internacionais você vai ter que usar versionamento, tu vai ter que usar CSD, tu vai ter que usar ali conceitos de Git, GitHub muito bem estabelecidos para que você consiga manter o controle do projeto e a organização na equipe. JavaScript, não sei o que isso quer dizer, se é Node, React ou se é só JavaScript nativo. Next.js, top, uma tecnologia bem utilizada. React, uma das tecnologias mais bem pagas aqui de 2024, mas aqui também tem mais concorrência, por isso a importância de você saber como buscar esse tipo de vaga. Primeiro link aqui na descrição. Postgres, um dos bancos de dados mais utilizados no mercado. Testes automatizados, se você souber isso, você está muito bem servido para caminhar já para a sua vaga gringa. Qual a dificuldade da maioria das pessoas que querem pegar uma vaga internacional e ganhar em dólar aqui do Brasil? Não sabem testes automatizados e principalmente não conseguem ter esse tipo de entrega. Então se você conseguir saber isso aqui, testes automatizados, continuous integration, infra, cara, pelo amor de Deus, é só a questão de você trabalhar a comunicação do inglês que você vai conseguir pegar a sua vaga lá fora. Beleza? Então, cara, não dá mole, não dá bobeira que, cara, dá para você pegar. E aí eu quero te mostrar, algumas pessoas que aplicaram principalmente esses conceitos da primeira aula aqui na descrição de como que você consegue achar vagas, conseguiram pegar a vaga deles lá fora, mesmo sem ter esse tipo de conhecimento. Mesmo com um pouco de conhecimento que não é esse tanto que está lá no material do The Champs, a galera consegue pegar um job aqui nos estates com WordPress Web Design, já ganhando em dólar, querendo migrar ali para Angular e .NET. Vou mostrar outro aqui, pegou aqui um job de 4.800 dólares por mês, de 15k CLT para 4.800, mas esse aqui era um pouco mais experiente, quero mostrar outro aqui um pouco menos experiente. Conseguiu pegar a vaga dele de 3.6k dólares por mês, um job gringo, o primeiro trampo gringo dele. Aqui, saiu do estágio e aí saiu de um salário de 1.200 reais para ganhar um salário de 10 dólares a hora, ou seja, 1.600 dólares ali por mês que convertidos aqui para o Brasil dá quase 7 mil reais depois dos impostos. Então, cara, você ter ali um conhecimento básico, ele já te dá ali portas se você souber encontrar essas vagas, se você souber passar nas entrevistas, você já tem ali uma base ótima para conseguir pegar as vagas que, cara, tem empresa desesperada querendo achar brasileiro, mas não consegue contratar essa galera porque não tem profissional que consegue se mostrar da forma certa tanto no LinkedIn quanto no InfoJobs quanto tem um currículo buscável por Bortes mas se você tiver esse tipo de conhecimento e conseguir combinar isso com a busca de vagas com passar nas entrevistas, cara, você escolhe para onde você quer ir e não você escolhe o que aparece para você quando aparecer para você. Você tem ali o poder de escolha nas mãos e você escolhe a empresa que está pagando melhor, que te dá mais qualidade de vida, que te dá mais qualidade de trabalho e você consegue ele pegar o melhor trampo principalmente aqui no Brasil ou até um trampo se é o que você quer. Fechou? A minha opinião é que, cara, vale muito a pena pegar esse curso do The Champions principalmente se você tem ali um pouco de dinheiro sobrando, se você, cara, consegue fazer esse investimento dois mil reais ali não é um preço caro. Você pagar dois mil reais ali é um preço que vai voltar para você utilizando a estratégia certa e, cara, vai voltar muito rápido. Se você termina esse curso aqui em pelo menos seis meses consegue ter esse tipo de conhecimento em oito, nove, dez meses você já está voando no mercado. Você já está sendo contratado ali pelo Mercado Livre, pelo Itaú, pela Nubank, grandes empresas ou até já recebendo em dólar se a parada que você quiser for o dinheiro. Se você quiser receber mais, se você quiser ali ter um poder de compra maior, vale a pena o investimento. Só que isso, claro, tem que ser combinado com a questão de busca de vaga, com o posicionamento, com a questão de você conseguir se vender na hora da entrevista. Para aprender isso, principalmente a questão de busca de vaga, o primeiro link aqui na descrição e, claro, se inscreve aqui no canal para você aprender mais sobre entrevista, para você aprender mais sobre como você utilizar os projetos certos, mercado, aonde o mercado está indo, como encontrar esse tipo de vaga e aí você conseguir combinar o seu conhecimento técnico com o que você precisa para pegar uma vaga internacional ou até uma melhor vaga no Brasil aqui. Espero que você tenha curtido, se inscreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí